Estamos de volta, meu povo, quero agradecer a sua audiência durante todo o programa, tá certo? Desde as 10 até agora. E olha só, vem pra cá comigo, porque eu vou aqui dar uma informação pra você. Hoje, dia 15 de janeiro, Manaus chega a incrível marca de 60 mortes e em todo o Amazonas, 65. Tudo isso neste início de 2020. Em janeiro, de 2019, tivemos 73 mortes violentas relatadas em todo o mês. Estamos na metade de janeiro e se continuarmos assim, neste ritmo, teremos mais mortes do que janeiro de 2019. Lembrando que a violência não está apenas em Manaus. Houve mortes em Tefé, Paritins, Coari e Manacapuru. Homens e mulheres foram mortos, jovens e idosos. A polícia justifica que a maioria dessas mortes foi por causa do tráfico de drogas. Há também casos de violência por motivo fútil ou bala perdida. O secretário de Segurança disse que a violência está sobre controle, mas esses números que a própria estatística mostra são esses aí. É essa a realidade. Nós não estamos inventando nada. O programa Manamira tem o papel de informar os fatos e, claro, precisamos questionar. E aí eu pergunto, diante de todas essas evidências, até quando seremos reféns destas situações, desse tipo de caso, dessas facções criminosas, até quando a população vai estar no meio desse fogo cruzado? É uma pergunta que a gente deixa no ar. Por isso, minha gente, nós vamos cobrar, nós vamos falar, nós vamos mostrar e eu peço de você que está aí do outro lado. Mande sugestões de algo que nós possamos cooperar passando aqui na tela da TV em Tempo, mostrando a realidade. Mande suas denúncias. Nosso papel é mostrar o que você aí do outro lado está passando todos os dias. Dessa maneira a gente encerra o programa da Manamira de hoje. Mas antes, eu quero aqui agradecer a você que me assistiu pelo Facebook, pela nossa live. Quero mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Garcia, que estava me assistindo. Meu querido amigo italiano, Marcelo Garcia. É italiano. Quero mandar um abraço ao meu primo, Tanner Javier, que está me assistindo hoje lá de Tefé. Ele que tem o canal é Pipa. Pipa é arte e tradição. Um grande abraço para a família Ramos Marinho, meus primos, meus tios. Muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um abraço para minha mãe também, para o meu irmão que está me assistindo lá da Cidade Nova.